A Rádio Cultura de Sergipe comemora com festa 60 anos de fundação. Um evento realizado no Iate Clube de Aracaju, vários profissionais que contribuíram com a história da emissora foram homenageados. A noite de festa reuniu no Salão Nobre do Iate Clube de Aracaju diversos profissionais, que fizeram parte da história da Rádio Cultura. Eles foram homenageados no evento de celebração dos 60 anos da emissora. Nós escolhemos, dentre todos os que passaram, aproximadamente 500 pessoas, nós escolhemos 60 pessoas aleatoriamente para trazer aqui para homenagear essas pessoas em nome de todos. Então essa é uma alegria muito grande. Entre os homenageados, nomes como os dos radialistas Carlos Magalhães, Aceval Gomes, Gilvão Fontes, Jairo Alves e Sérgio Gutenberg, que já faleceu, mas foi representado pelo seu filho, Eduardo Duvali, diretor do Sistema Atalaia de Comunicação, que também foi homenageado durante o evento. A gente agradece muito a Rádio Cultura, a família de Sérgio Gutenberg, meu pai, que foi um sagaz jornalista dos anos 60, 70 e 80, e que a gente sabe que muito fez pela comunicação em Sergipe, pela qualidade do jornalismo que hoje a gente oferta ao público sergipano. Eu fico muito feliz de participar dessa festa dos 60 anos da cultura. Na cultura nós tivemos uma época áurea de rádio esportivo, desde a inauguração da Ovação, as Copas do Mundo e Copa América, que tive o prazer de exercitar pelo mundo afora. Só na cultura eu estou com 41 anos, e na imprensa 53, um momento de alegria. Nós estamos aqui agradecendo, inclusive, esta homenagem, quando a Rádio Cultura completa 60 anos de existência. Com a saúde bastante fragilizada, o radialista Ginaldo Rezende também foi homenageado. Hoje é um momento de muita alegria, não só para a gente, não só para mim como esposa, para os filhos e para a família. Eu não esperava que em vida ele pudesse ser homenageado e realmente ser tão querido pela Rádio Cultura. Durante 11 anos, o Monsenhor Carvalho foi o diretor da Rádio Cultura, e hoje lembra dos desafios que precisou enfrentar no comando da emissora. Eu assumi a direção da Rádio Cultura numa hora muito difícil. Demos maior força para a Rádio Cultura nos propagar, para que a rádio se mantivesse sempre fiel ao Evangelho, à verdade e aos bons costumes. Além das homenagens, a noite abriu espaço para música e muita festa, para celebrar os 60 anos de fundação da rádio, que até hoje segue evangelizando e informando seus ouvintes. A Rádio Cultura é uma rádio independente, permanece como a M, porque tem um alcance maior. E ela representa para a sociedade um canal aberto para aqueles que não têm voz, que precisam de ouvir uma palavra de carinho, de evangelização. Esse é o papel da Rádio Cultura. Parabéns a todos.